O que eu queria mesmo era te dizer Tantas coisas Queria mesmo era te encontrar Essa noite A cidade tá chamando por mim Madrugada ou até o fim A saudade machuca demais Sem o teu calor Eu não tenho paz Te procuro até nas estrelas Porque eu só quero te ter ao meu lado Quero sentir o teu corpo colado Ao meu Só você e eu Te procuro até nas estrelas Porque eu só quero te ter ao meu lado Quero sentir o teu corpo colado Ao meu Só você e eu Queria mesmo era te dizer Tantas coisas Queria mesmo era te encontrar Essa noite A cidade tá chamando por mim Madrugada ou até o fim A saudade machuca demais Sem o teu calor Sem o teu calor Colado ao meu Colado ao meu Só você e eu Te procuro até nas estrelas Porque eu só quero te ter ao meu Porque eu só quero te ter ao meu lado Quero sentir o teu corpo colado Ao meu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Sua fosa, sua fosa Sua fosa, sua fosa Sua fosa, sua fosa Sentimento vale a pena Um grande amor jamais será em vão E você pode ter certeza Mas tem que ouvir a voz do coração Pra se livrar dessa tristeza Você tem que brilhar, deve brilhar Iluminando toda a escuridão Por onde você for Toda forma de amizade É ponto de partida pra se amar Se é mentira ou se é verdade Só o tempo poderá provar Viver sem risco é viver pela metade Se você pode brilhar Tem que brilhar Acende a cada instante uma emoção Por onde você for Quero ir junto com você então Me leva para onde for Me leva Quero ser o teu amor Então me leva agora, baby Me leva Para onde for Me leva Quero ser o teu amor Então me leva Então me leva Agora, baby Toda forma de amizade É ponto de partida É ponto de partida pra se amar Se é mentira ou se é verdade Só o tempo poderá provar Viver sem risco é viver pela metade Se você pode brilhar Tem que brilhar Acende a cada instante uma emoção Por onde você for Quero ir junto com você então Me leva Me leva Me leva Para onde for Me leva Quero ser o teu amor Então me leva Agora, baby Me leva Para onde for Me leva Quero ser o teu amor Então me leva Agora, baby Me leva Para onde for Me leva Quero ser o teu amor Então me leva Agora, baby Me leva Para onde for Me leva Quero ser o teu amor Então me leva Agora, baby Então me leva Hoje ouvi uma bela canção Que me fez lembrar muito de ti Me trouxe Me trouxe aquelas boas recordações Momentos especiais Que ainda estão Vivos em mim Então peguei Então peguei meu velho violão Toquei como se você estivesse aqui Pra acalentar Pra acalentar meu pobre coração Que carrega a esperança de você Voltar pra mim Não há Não há sequer um dia amor Que eu não pense em você A vida me ensinou na dor O que já era pra eu saber Que é bom a gente dar valor Pra não se arrepender Pra não se arrepender Um novo homem hoje eu sou Mudei só por você Música Música Conversei com a amiga solidão Confesso que até Foi bom pra mim Seus conselhos não foram em vão Música E quando olhei no espelho Percebi que o erro estava em mim Então peguei meu velho violão Cantei como se você estivesse aqui Abri as portas do meu coração E embora o velho homem que havia em mim Não há sequer um dia amor Que eu não pense em você A vida me ensinou na dor O que já era pra eu saber O que já era pra eu saber Que é bom a gente dar valor Pra não se arrepender O novo homem hoje eu sou Mudei só por você Música 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 Te filmar Música Música Café, fruta no pé Que agora eu sei como arrancar Num drible gênio de mané No maracanã vazio Como é bom acompanhar Teu caminhar Viaja em minha direção Só pra gente ver TV no sofá Você se dá Eu agradeço a todos O céu Por toda essa Dadiva De vida boa Boa de pagar De vida boa Boa de pagar De vida boa Boa de pagar Como é bom acompanhar Teu caminhar Viaja em minha direção Só pra gente ver TV no sofá Você se dá Você se dá Eu agradeço a todos Do céu Por toda essa Dadiva De vida boa Boa de pagar De vida boa Boa de pagar De vida boa Boa de pagar Boa de pagar Boa de pagar Boa de pagar Legenda Adriana Zanotto 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 Mais uma noite de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto